Estamos de volta com o programa da Comunidade. Deixa eu aproveitar para mandar um grande beijo para a dona Josilene do município de Parintins. Está acompanhando a gente firme e forte aí, né dona Josilene? Um grande beijo para todos vocês de Parintins. Daqui a pouquinho tem o Agora com Tadeu de Souza. Tadeu de Souza também vai trazer informações da ilha aqui para a gente, para quem está aqui na capital. Sabe que a gente traz informações de Parintins com o nosso correspondente e você fica muito esperto, viu? Dona Josilene e todo mundo que está aí do outro lado, que está aí em Parintins do Baixo Amazonas. Muito obrigada pela audiência, viu? Vamos lá, gente. Vamos ter mais uma conversa aqui muito legal com o doutor Tussolini, que está promovendo o primeiro simpósio de liga amazonense de neuropediatria. Ele está aqui conosco já. Olha aí, ó. A gente falou, a gente falou ontem, a gente essa semana aí tem sido uma semana bastante especial para as crianças. A gente falou na terça-feira sobre, na quarta-feira sobre alergias respiratórias, conversando sobre essa questão dessas mudanças climáticas. Ontem falamos sobre as crianças que têm alergia à lactose, por exemplo, e outras alergias aí. Inclusive, conversamos sobre os projetos de lei do deputado Ricardo Nicolau, que vai trazer para as mães essa garantia dessa informação nos rótulos de alimentos, farmacológicos e também nos cardápios de restaurante. E hoje, ainda falando sobre crianças, a gente está recebendo o doutor Tussolini, que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante, sobre o autismo, né? A gente vai conversar sobre como identificar aí o autismo, como identificar uma criança que é hiperativa, que é outro tipo de patologia. Posso chamar de patologia? Outro tipo de patologia. Lembrando aí que eu fui lá na Associação de Autistas, naquela reunião, nós fizemos um vivo lá, crianças maravilhosas, até hoje eu sou apaixonada por todas elas, tocaram violino para mim, nunca ninguém tinha tocado violino para mim. Elas tocaram. Uma coisa excepcional. Então, a gente vai trazer aqui para a pessoa poder entender o que é o autismo, nesse mês que a gente fala, que é um mês também que é dedicado a essa conscientização de como lidar com a criança autista e falar sobre essas outras coisas que podem acontecer com as crianças para que os pais saibam como se comportar com elas, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu agradeço muito o convite, Márcia. Vocês estão dando uma abertura para a população de Manaus e do Amazonas para discutir um tema que é muito antigo. Tem mais de 100 anos que foi feito o primeiro diagnóstico de autismo. E nós, hoje, em Manaus, estamos acelerando esse processo. E que bom. Hoje eu vejo um monte de gente envolvida. E você falou aí dessa Liga Amazonense de Neuropediatria. Essa Liga, diga-se passagem, ela está sendo iniciada por alunos da universidade. São acadêmicos de medicina que decidiram criar uma Liga e fazer com que essa Liga congregasse outras pessoas. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, a sociedade, e os pais, inclusive. Então, eu fico muito feliz. Eu sou professor da Newton Lins e fico muito feliz de saber que estudantes de medicina, e aqui está a Daniela e Paiva, que é uma das encarregadas por esse evento, fazer com que haja esse evento que vai ocorrer na Newton Lins, dia 27 de abril, na próxima segunda-feira, às 19h30. Então, é fundamental que as pessoas de Manaus... Você está acompanhando imagens de crianças, como é que é esse tratamento, como é que é esse cuidado, que é essa atenção com crianças que têm autismo, para ensiná-las a se desenvolver e ensiná-las a viver nesse mundo, né? Porque elas é que são especiais, viu, minha gente? Nós somos normaizinhos. Elas são especiais, pessoas que precisam realmente dessa atenção aí redobrada, né? Pode continuar. Muito bem. Então, se veja bem, está mostrando imagens, eu até gostaria de reforçar essas imagens. Você vê que são crianças que conseguem aprender e levar uma vida muito próxima do normal. O que é preciso é que os pais se apressem em levar essa criança e não ter medo do diagnóstico. Os profissionais de saúde aí, fonoaudiólogos, psicólogos, e o próprio médico pediatra, é importante, façam o diagnóstico dessa criança de forma mais precoce possível, porque entre dois e cinco anos é o período que a criança mais melhora no comportamento quando recebe informações de forma correta. E a gente, quando eu fui lá na associação de pais de crianças autistas, a gente sabe que eles têm o time deles, o momento deles, né? E que eles não têm nada de viver no mundo deles. Não é isso. O autista, ele não vive no mundo deles, né? Ele tem um entendimento diferente do que a gente normalmente tem. Como é que se identifica um autista? Sua pergunta é fantástica. Olha só, eu oriento os pais o seguinte. Em casa, comece a observar se você tem só um filho, observe o seu filho e o filho do vizinho e o filho da amiga. Se você tem mais filhos, observe os dois. E aí você começa a observar que por volta dos dois anos, essa criança começa a dar sinais de que pode ter autismo. Uma criança que faz de conta que não ouve, uma criança que faz fila de brinquedinhos, uma criança que lambe ou cheira mais do que outra criança, uma criança que anda na ponta dos pés, uma criança que se irrita, Márcia, por coisas que nenhuma outra criança iria se irritar e ela se irrita. Por exemplo, fechar uma porta de um quarto, ela entra em desespero. E eu sempre digo o seguinte, a criança que tem autismo, às vezes, não tem o plano B. Se você fechou a porta, ela fica chateada porque a porta está fechada. Outra criança iria abrir, ela fica chateada. Então, esses dados são fundamentais. E o pediatra é o primeiro médico que entra em contato com essa família. Então, é preciso que o pediatra tenha coragem, encaminhe essa criança para as terapias e essa criança tem uma chance de ganhar muita coisa. E nós esperamos que essa criança, por volta dos 2, 3, 4 anos, comece a falar. E até os 5 anos, se essa criança falar, nós temos um tipo de autismo, que é um autismo que pode ser de autodesenvolvimento. É fundamental que a família não retarde o diagnóstico. É fundamental que o pediatra não retarde o diagnóstico. E o doutor Tussolini está mencionando aqui, o Ivan está conversando comigo aqui no meu pensamento, que o Ivan é essa voz na minha cabeça, e tudo que me instrui e me ajuda aqui no programa. E ele está falando aqui do Matheus. O Matheus é um colega dele da faculdade, que faz publicidade, o Ivan cursa jornalismo. E aí ele faz publicidade e ele é autista. Ele está no sétimo período do curso de publicidade. É o Matheus. Inclusive, eu quero mandar um grande beijo, viu, Matheus? Mesmo sem conhecê-lo, um beijo para a família toda, pela coragem aí no LIDE com o Matheus. E ele está dizendo aqui que ele participa de palestra, ele é curioso, ele faz perguntas, ele é interado, é uma pessoa que mantém, fala com todo mundo, mas tem um diagnóstico de autista. E ele é tão consciente desse trabalho que ele faz e dessa vida dele, que o projeto dele de publicidade é sobre o autismo. Então, pode ter sido um caso desse, de que os pais tiveram bastante atenção e acabaram tendo esse diagnóstico precoce. E hoje o Matheus leva uma vida tranquila, como qualquer outra pessoa. Eu queria dar bastante coragem e força para o Matheus que está falando, mas nós temos um autismo de alto funcionamento, que provavelmente é esse que você está falando, que é um garoto que pode fazer, estudar, interagir com os amigos, ir para a universidade, fazer uma faculdade e levar uma vida próxima do normal ou normal. É claro que nós temos dentro desses crianças com altismo, nós temos crianças bastante comprometidas, crianças que não falam, por exemplo. Mas o que nós queremos mais é dar chance e condição para que todas as crianças recebam a informação correta e na hora certa. E aí a gente vai vendo na evolução do tempo se essas crianças estão ganhando mais ou menos. Mas é fundamental que não se retarde o diagnóstico. Eu sempre digo para os meus pacientes que me procuram e que a mãe deve deixar o medo de lado. Procure uma assistência. Force a barra para afastar ou confirmar o autismo de forma exaustiva. E não tentar fazer de conta que ele não tem autismo e que é apenas um garoto que está atrasando a fala, ou que é um garoto que anda na ponta dos pés, mas depois vai melhorar. Não. Corra atrás de procurar uma informação correta que essas crianças têm muito a ganhar quando a terapia é oferecida próximo dos dois anos de idade. O senhor falou esse sintoma de andar nas pontas dos pés. Por que ele é tão assim importante? Porque a pessoa normalmente já pisa com a planta. Como é que é que funciona isso? É uma característica das crianças que têm autismo. Por isso que a gente acha que tem um fator bastante neurológico envolvido nisso. Por que uma criança em Manaus que tem autismo anda na ponta dos pés? Por que uma criança em São Paulo anda na ponta dos pés? Por que uma em Curitiba anda na ponta dos pés? Por que uma que mora no interior do Amazonas, os parentes que você citou, anda na ponta dos pés? Então você veja que são características deles. Então aquele olhar que nós tínhamos antigamente, que criança com autismo não olha nos olhos, não gosta de abraço, aquilo é passado. Ah, é mesmo? Porque eu abracei todos os meninos lá da casa. Quem fica, Márcia, esperando que a criança não venha abraçá-la e não gosta de olhar nos olhos, só fazer o diagnóstico com esses dois dados, de cada 100 crianças com autismo vai fazer o diagnóstico de uma. e o resto vai deixar batido. E o que nós queremos é fazer o diagnóstico dessas que são mais difíceis. Dessas crianças que estão apenas querendo ajuda nossa para que sejam incluídas na sociedade e levam a vida muito próxima do normal ou às vezes até normal. Eu preciso falar de um outro tema também que o senhor está conversando aqui. Vamos aproveitar que a gente está com um tempinho, porque o Ivan ainda não me mandou parar de falar. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Por que é importante a gente falar sobre isso? Às vezes a criança, ela... Aí o senhor vai me corrigir se eu estiver errada, que a gente é meio curiosa, né? Às vezes a criança está lá, não consegue se concentrar no livro e os pais já estão chateados, estão achando que é irresponsável, que o menino está preguiçoso e tudo isso. Tem alguma coisa a ver com o TDAH? Sem dúvida. TDAH é uma criança que ela não para em tempo nenhum, ela é muito agitada e do TDAH é o H, é o hiperativo. A criança se mexe muito. E essa criança, ela é muito agitada, mas para que seja feito o diagnóstico de TDAH, ela precisa ser diferente em dois ambientes, ou melhor, ser igual em dois ambientes. É agitada em casa e agitada na escola. Aquela criança que é agitada na escola e não é agitada em casa, não é TDAH. Aquela criança que é agitada só em um ambiente e no outro não, não é TDAH. Mas uma criança que é agitada em mais de seis meses, em dois ambientes, você tem que pensar que é um TDAH. E as crianças com TDAH precisam ser reconhecidas rápidas, porque se você não reconhecer o TDAH, a mãe briga, o pai briga, os colegas brigam e todos os vizinhos brigam. E essa criança, como ela é TDAH e é inteligente, ela começa a ser uma criança diferente, ela começa a agredir, fica brava, chateada. E nós precisamos reconhecer o TDAH o quanto antes e aí a família, a escola, o médico, todos têm que reconhecer e ajudar. É quase a mesma coisa do que nós falamos do autismo. Mas é o espectro também, não, né? O autismo tem uma modificação no DNA. O autismo está dentro do espectro do espectro autista. E o TDAH é uma criança que também tem um fator genético. Quando você pega uma criança com TDAH, pode procurar, que tem um pai, um tio, um primo, que também tem TDAH. Tem um fator genético importante. O pai é culpado e não quer dizer que a culpa é minha e fica botando a responsabilidade só na criança. Então, o TDAH é outra coisa, mas se for reconhecido rápido e a família e a escola ajudarem, essa criança leva uma vida normal. É uma criança inteligente. Só que se não for reconhecida, ela começa a ter alguns problemas. E é claro, você tem TDAH associado a transtorno desafiador, transtorno de conduta, extremamente ansiosa. Aquela criança que a mãe diz, olha, amanhã nós vamos shopping. Será que eu tenho um TDAH? Eu nunca soube, ansiosa. Eu não queria fazer o diagnóstico, mas como disse... Ai, eu queria lhe dizer uma coisa. Encontrei com o Abdu aqui, que é um grande irmão, fazia muito tempo que... E ele pediu. Vai dar o tio, né? Ela é agitada, mas não é TDAH. Ela só é inteligente, eu também acho. Ele falou de mim. Falou, falou. O Abdu carinhosamente me disse isso. É, o Abdu, olha, o Abdu Hazaki Aosha, um dos nossos diretores aqui, ele encontrou com o doutor Tussoli e disse, ela é agitada, falando de minha pessoa, né? Mas não é TDAH. Mas eu não sou TDAH, não. Eu sou uma pessoa feliz. Pensamento rápido. O Ivan diz aqui pra mim, ela é autista. Se eu fosse, tudo bem, tá? Porque a pessoa autista é legal, tá bom? Não, você tem um pensamento rápido. Muito mais rápido que eu possa falar, viu, doutor Tussoli. Olha, o pessoal até tirou uma brincadeira aqui. O pessoal tira até uma brincadeira aqui que, às vezes, eu começo a falar aqui no programa. Aí eu mesmo pensei, porque eu me atropelei todo. Eu falo, vou voltar. Né? Vou voltar. Tô longe da casinha? Volta pra casinha. Volta pra casinha. É... Tela espectador, diretor, diretor, tá falando aqui sem gemendo comigo. Vamos lá, tem tela espectador na linha do programa? Lá da Cidade Nova, pra falar com a gente sobre esse assunto. Alô? Oi, Marcinha. Mas, Mar... Oi! É um prazer falar com a senhora. Eu sou sua fã da série do Amaral. Você! Você! Que eu devo ser mais nova. Como é teu nome? Marilene. Tudo bom, Marilene? O prazer é todo meu falar com você, viu? Tá. Olha, o Amaral tá viajando, mas eu digo pra ele que você ligou e mandou um abraço pra ele e disse que era fã, viu? Tá, obrigada. Faz a pergunta, Marilene. A pergunta é que o meu filho, ele é muito agitado. E ele é um tipo de criança que ele não gosta de viver em casa. Se eu preciso sair pra ir numa taberna, se eu pego a ele, o filho não chora, se nota, faz tudo em casa. Eu já levei ele no Nero pra mandar fazer o exame. O Nero mandou ele fazer o exame da manhã acordado pra concluir o eletro. E na hora que faz o eletro, ele ia dar um pão antes de dormir. E na hora que ele não concluiu o exame, eu gostaria de saber se o criança está aqui. Ele não fala isso aí. Olha, Marilene tá reclamando que o filho dela é agitado, que já tentou fazer aí um eletroencefalograma, inclusive. E ele não conseguiu concluir porque o eletroencefalograma, você tem que ficar muito quietinho, tem que ficar com o olho paradinho. Eu quero dizer, Marilene, quando eu fiz um também, foi muito difícil concluir o meu exame. Porque eu não conseguia ficar com o olho parado. E ela tá com essa dúvida. Ela já levou o filho dela num neuropediatra pra saber se ele, de repente, tem TDAH ou se tem autismo. A Marilene tá na linha ainda, diretor? Marilene, o problema dele é só a agitação? Só pra gente tentar diferenciar aqui as questões do autismo e do TDAH. Marilene? Marilene deve estar com a produção, deve ter falado aí. Mas ela mencionou essencialmente sobre essa questão da agitação. Eu entendi. O autista, ele tem também essa agitação, assim, de marcado? A partir de maio de 2013, incluiu-se que a criança com autismo pode ter TDAH. Até maio de 2013, não tinha. Ou tinha autismo, ou tinha TDAH. E hoje nós conseguimos juntar essas duas. TDAH mais autismo. Mas eu queria voltar aqui o que ela falou, que é importante pra sociedade que tá nos ouvindo. O diagnóstico de autismo, o diagnóstico de TDAH, ele não é através de exame. Os exames são para afastar outras causas. Então, não tem como eu fazer um eletro e dizer, olha, através do eletro eu enxerguei que você tem autismo. Ou através do eletro eu enxerguei que você tem TDAH. Não é possível isso. O eletro é um exame excelente e é o número um quando se tratar de epilepsia. Mas se não tiver epilepsia, ele é um exame para afastar ou descartar, que eu não sei qual foi a condição que o neuropediato pediu. Mas as mães têm que lembrar que autismo e TDAH, o diagnóstico é clínico. É através de perguntas. Faz isso, faz isso, eu penso nisso. Faz isso e faz isso, eu penso em outra coisa. Então, o diagnóstico da criança com TDAH e de autismo não é com exames. Os exames são para afastar outras doenças. Outras causas. Exclui tudo o que tem de... Exclui as outras doenças. As suspeitas médicas para deixar só aquela lá. Exatamente. Vamos lá para o Novo Israel agora falar com mais um telespectador. Nós estamos recebendo aqui o doutor Tussolini, neuropediata, que está falando conosco aqui sobre autismo e TDAH. Aproveitando aí o primeiro simpósio da Liga Amazonense de Neuropediatria, que vai lidar sobre esses assuntos, que vai conversar sobre esses assuntos. E esclarecer para os pais em casa aí, para os familiares, para quem tem contato com as crianças aí, que é importante não ter essa... não afastar essa possibilidade. Se você está sentindo que tem alguma coisa diferente com o seu filho, vai logo, tira logo essa dúvida. Vamos logo enfrentar, regaça a manga e enfrentar logo essa dificuldade para se transformar numa possibilidade, numa vida cheia de acontecimentos maravilhosos, né? Vamos lá, tem telespectador na linha do programa da comunidade lá do Novo Israel. Alô! Oi! Com quem eu falo? É Andréia. Tudo bom, Andréia? Tudo bom. Faz a tua pergunta, Andréia. Não, eu queria saber se na escola a diretora quer diminuir as aulas do meu filho. Se isso pode. Ele não tem um aldo, mas ele é tratado como TDAH pelo psiquiatra. Ele é tratado como TDAH pelo psiquiatra e a professora quer mudar a carga horária dele na escola. Existe essa dificuldade? É porque, na verdade, o que tem que haver é um acordo entre um tripé, família, o médico e a escola. Às vezes a criança está num período de tanta agitação que se você pedir para ela ficar numa sala de aula o tempo todo, ela perde. Então, hoje, tem até uma lógica que já circula dentro da medicina, que é o seguinte, se a criança tem TDAH e está muito agitada naquele dia, a professora combina com essa criança que ela deve ir até a diretoria levar um papel, alguma coisa. E a diretoria sabe que quando essa criança chegar até a diretoria vai receber com calma, vai oferecer uma água, vai bater um papo, vai tranquilizar essa criança, segura alguns segundos, alguns minutos e devolve para a sala. Então, isso é preciso que essa mãe que nos perguntou agora, ela entenda, porque não é reduzindo o tempo de aula que a criança vai melhorar. Agora, tem que ver se essa criança está conseguindo ficar na aula, porque às vezes a criança não está aprendendo absolutamente nada e ainda não deixa a turma aprender. Então, é preciso que entenda direitinho, e a mãe é importante que ela converse com o médico, se essa criança está bem organizada, se ela é capaz de sentar na sala e assistir aula. Se ela for capaz de assistir aula, ela não precisa ficar em casa, ela tem que ficar na sala, que lá é o local dela. Exato, tem que sentir como cada criança reage, né? Quando nós estivemos lá na associação de amigos lá do autismo, tinha muita criança que já estava cansadinha, e os pais diziam, não, ele já está passando do tempo dele. Ele consegue brincar, ele consegue interagir com o grupo ali, uma hora, duas horas. Então, a gente, inclusive, nós estávamos sentindo essa dificuldade, porque a gente tem um horário muito certo do programa para entrar, e a gente sentiu isso. Então, o pai e a mãe têm que também ter essa sensibilidade junto com a escola, e não achar que, de repente, a professora, né, está querendo dificultar nem nada. Tem que estar muito claro, tem que estar determinado, isso aí. De onde é a próxima ligação, diretor? Lá do Alvorada, mais um telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Oi, bom dia. É a Leila que está falando. Oi, Leila. Tudo bom, Leila? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Eu só tenho um problema com o meu neto, ele é meio rebelde. Nós já fizemos todo tipo de exame nele, né, fomos no médico, só dá negativo, mas ele é operativo, o médico falou. Ele já tomou vários remédios, o outro médico suspendeu, ele, às vezes, ele é rebelde, malcriado, não obedece, não quer respeitar ninguém, às vezes ele até me agride, entendeu? E na escola, ele é um bom menino, a professora disse que ele é uma ótima criança, mas em casa, ninguém entende. A gente conversa, a gente fala com ele, parece assim que ele está voando. Às vezes ele diz assim, eu vou ali, eu digo, não vai, volta. É mesmo que nada, ele vai embora, não afronta a gente e não obedece. Olha só o que a Leila está trazendo. Muito obrigada, a Leila está trazendo. Muito obrigada, Leila, pela participação. O senhor mencionou aqui que o TDAH, ele tem que trazer um comportamento igual em dois ambientes, né, o senhor falou aqui. Exatamente. E a Leila está trazendo aqui que o neto dela está rebelde num canto e parece que no outro canto ele sabe se comportar bem. Então, isso aí não é TDAH, é rebeldia mesmo. Mas que interessante que você falou aqui, olha só, e o Abdul está certo, é inteligente essa moça, Márcia. Ah, meu Deus. Olha só, essa criança que tem o diagnóstico TDAH segundo a mãe, se comporta bem na escola, mas não tem o mesmo comportamento de casa, ela pode ser uma criança com TDAH e um transtorno opositor desafiador. Você vê que ela desafia a avó. É preciso que a avó entenda, não entre em atrito com essa criança, ela tem que trazer essa criança para ela. Entender a criança nas horas que ela está agoniada. Tem criança que está agitada, Márcia, em vez dela receber carinho, ela recebe uma esculhamação, que é natural. Você pega uma criança fazendo um monte de bagunça, você chama atenção. Essa criança tem que ser acolhida. Se ela for acolhida, diminui o estresse dela. Diminuindo o estresse dela, essa criança melhora o comportamento. Então, eu diria para essa avó, trate bem o seu neto, chame o seu neto. Na hora que estiver muito agitado, diga que a senhora é amiga dele e vai ajudar a resolver as coisas. E eu tenho certeza que ele vai lhe entender bem melhor do que se a senhora entrar em atrito com ele. É dizer para ele assim, olha, meu avó te ama, você deu uma sorte danada que existe a lei da palmada, a vovó não vai bater em você, a vovó só vai lhe dar carinho. É mais ou menos por aí, viu minha gente? Vai acontecer onde o primeiro simpósio? Deixa eu dizer logo aqui um comentário rapidinho, que o Ivan está desde o início aqui, que eu esqueci realmente. Quem é pai de autista, pai de crianças que tem o diagnóstico de TDAH, não vai pagar a entrada no simpósio, não é isso, doutor? A Daniela estava me dizendo isso agora, ela é coordenadora, é estudante de medicina, coordenadora e uma pessoa assim, extremamente habilidosa. Eu estava fazendo um evento com conta próprios... Eu só queria até dar a beira da cadeira para ela, né? Não, eu gostaria até que ela conseguisse, porque eu acho que ela é mais importante do que eu, não sei o que eu. Não, espera aí, os dois são importantes, né Daniela? A Daniela está aqui de olho em mim, não paga, né Daniela? Tem que fazer uma reserva, o telefone é esse aqui, 993789230, pode colocar o telefone aí, 993789230. É o telefone da Daniela e você que quer participar, lá vem a Daniela. Senta, Daniela, puxa aqui um pouquinho, senão a câmera não vai te pegar. Sem dúvida. Vamos colocar aqui os dois aqui no banco. A gente está encerrando já a nossa entrevista, é o primeiro simpósio da Liga Amazonense de Neuropediatria. Vai acontecer onde, rapidamente? Vai acontecer no auditório Vânia Pimentel, lá na Universidade Newton Lynch. Às 19h30 é o início do nosso simpósio e os pais que têm interesse nesse tema estão convidados. Esse nosso tema é aberto a todas as áreas, a gente está falando com o pessoal de pedagogia, de fono, tem muita gente de educação física procurando. É um tema bem atual, o diagnóstico vem aumentando muito, então as crianças têm uma chance muito grande, de uma melhor qualidade de vida. E esse é o nosso objetivo, levar conhecimento à população. Então todos estão convidados. Repete o telefone de novo, Daniela. O nosso telefone é 993789230, é um dos nossos números de contato. A gente passou também, vai já passar aqui embaixo alguns outros números. E aí, a Liga Amazonense tem muito interesse em receber a todos. Então aqueles acadêmicos, a gente está falando de horas complementares, não é aquele pessoal que tem interesse até em obter um certificado, exatamente, para participar. O conhecimento é sempre bem-vindo. Então participem conosco, vem a oportunidade, nós vamos fazer outros eventos. O professor do Solinho tem o maior interesse em que a gente, a Liga, cresça. Então a Liga a princípio é com acadêmicos de medicina, mas o nosso objetivo é agregar mais pessoas. Então a Liga vai crescer bastante. Esse é o nosso objetivo. Ok, está dado o recado, você não pode deixar de ir. Os pais que têm filhos autistas vão poder participar sem pagar nada. Muita gente ligou, muito obrigada a todos que puderam participar. A gente queria muito colocar todo mundo para falar aqui na nossa linha do programa da comunidade, mas não dá tempo. Acima de qualquer coisa, muito obrigada a vocês que vieram, a Toto Solinho, a Daniela. E vocês que estão aí, não podem perder a oportunidade de ir lá na primeira Liga de Simpósio. Liga Amazonense de Neuropediatria. Liga Amazonense de Neuropediatria, que inclusive eu ganhei uma camisa. Adoro essas camisas que a gente customiza depois, corre com elas. Bom dia. Obrigada, doutor Solinho. Márcia, eu agradeço muito. Então, dia 27, segunda-feira, as pessoas devem entrar em contato por telefone, porque eu tenho uma preocupação com o local. Então eu preciso que as pessoas entrem em contato para confirmar a vaga e ir lá e participar. E, Márcia, muito obrigada. Você foi maravilhosa e ajudou demais o povo amazonense. Eu gostei do diagnóstico que o senhor me deu, que o senhor disse que eu não tenho TDAH. Não. Eu tenho mesmo a inteligência. Você e a Dani têm inteligência acelerada. Dani, você está meio agitada, Dani. Tenho o mesmo perfil, Márcia. Nós somos proativas. A gente tem que resolver tudo e rápido e fazer as coisas acontecerem. Por os dois diagnósticos que eu fiz hoje de manhã corredos. Olha, está vendo, né? Tu fala besteira, Dani, de vez em quando? Eu falo besteira, mas eu falo muito e muito rápido. O Ivan está para mim ali, mas ela fala besteira na hora que não é para falar. Gente, a gente fala uma besteira de vez em quando, porque a gente ri com os nossos erros. A gente quer. A gente fala sem querer sair. É, natural. Normal. É uma coisa normal. Muito bom. Obrigada, gente. Prazer, Mêncio. Fica aí, peraí. Olha, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco do nosso programa da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952. Tem dica à vista. Peraí que eu estou... Eu vou dar aquela dica, sabe aquela dica que eu sei dar pra você? Que eu gosto daquela dica, assim, que você fica muito esperto, melhora de vida, qualidade de vida. É essa a dica. Vem aqui comigo. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Viconfarma. 11 horas e 59 minutos. Gente, daqui a pouco é meio-dia, daqui a pouco eu estou aqui te dando boa tarde, você que está aí do outro lado. Enquanto a tarde não chega, ainda estamos na manhã, faltando alguns segundinhos, só 20, para ser mais exata, você vai participando conosco pelo nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952. Ingrid está comigo aqui, né, Ingrid? Olha só, gente, você que está aí do outro lado, a gente vai agora com a Maritana Santos, ela está ao vivo, é no sétimo distrito, não é isso? Sétimo distrito integrado de polícia, onde está sendo apresentado, neste momento, o maníaco do distrito. Preste atenção, você, nessa ronda polícia que a gente vai trazer agora para você, o maníaco do distrito que está sendo apresentado agora no distrito integrado de polícia. Maritana Santos, ele era acostumado a sair no carro dele e estuprar mulheres no distrito. Maritana Santos vai trazer as informações, olá. É isso mesmo, Marcia. Olha, foi preso ontem Olivaldo de Lima Andrade, de 34 anos. Ele é conhecido como o maníaco do Distrito Industrial 1. Isso porque ele é apontado como autor de pelo menos três estupros lá no Distrito Industrial. Marcia, ele trabalha como motorista de carretas e é casado e tem filhos. E ele usava, Marcia, o carro da esposa para cometer os estupros. Eu vou conversar agora com a delegada Caroline Guedes, do segundo DIP. Delegada, como ele agia? Bom, ele abordava mulheres andando na rua, sozinhas, na área do Distrito Industrial 1. Ele fazia alguma pergunta, perguntando aonde era, pedindo alguma informação. Elas se aproximavam do carro. Quando ele ameaçava com uma faca ou uma chave de fenda, colocava elas dentro do carro, travava todas as portas e ia para um lugar um pouco mais ermo. E lá praticava todos os atos libidinosos sem o uso de preservativo. E não há dúvidas de que seja ele. Foi identificado pelas vítimas? As três vítimas, comprovadamente, elas reconheceram indubitavelmente ele, pessoalmente reconheceram, reconheceram o veículo que ele utilizava, bem como os instrumentos, a faca e a chave de fenda. Acreditamos que há mais vítimas, mas como o crime de estupro é um crime que as mulheres ficam muito constrangidas, talvez nem todas tenham registrado. Agora, delegada, fica o alerta aí para as mulheres que de repente são abordadas na rua. É preciso desconfiar? Sem dúvida. A área do Distrito Industrial tem muitas mulheres que trabalham nas fábricas. E é um lugar que não é habitado. Portanto, fica o alerta para sempre duvidar, sempre desconfiar de homens, ou até mesmo mulheres que se aproximem, perguntando alguma coisa. Sempre estar andando em grupos seria melhor, porque ele atuava à luz do dia. Pela manhã, né? Pela manhã, 8, 7 horas da manhã, na luz do dia. Então, não é porque está no dia de manhã que você está protegida. Delegada, pelas suas informações. E olha, Márcia, ele já respondia por furto e agora vai responder por três estupros e vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos. Tem como colocar a imagem dele aqui, Cris? Olha só, gente, esse aqui é o maníaco do Distrito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aí, mulheres. Primeiro, quem foi vítima dele ou quem foi vítima de qualquer estupro, a culpa não é da mulher. É importante dizer isso aqui. É constrangedor, é humilhante, é tudo de ruim que pode acontecer com uma mulher, ela ser coagida, ela ser forçada a manter relações sexuais contra a vontade dela. Esse doente, eu vou chamar de doente porque é um homem casado, com filhos, pegava o carro da mulher para fazer esse tipo de crime, para cometer esse tipo de crime. E a gente traz aí para você a imagem dele, para você que está em casa, você mulher, que está assistindo o programa e que foi vítima dele, é imprescindível que você vá até o 7º Distrito Integrado de Polícia, onde ele foi apresentado, onde ele está sendo ali encaminhado, ele vai ser autuado para ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É extremamente importante. Por que eu digo isso para você? Atualmente, ele vai responder por três processos de estupro. Três, se aparecer mais mulheres, são mais processos que ele vai responder, mais acusações que ele vai ter que se justificar perante o Poder Judiciário. E por que isso é importante? Porque a pena dele vai agravando e vai aumentando conforme o número de vítimas que ele fez. Então é importante que a mulher, nesse momento, tenha essa consciência. É constrangedor, é ruim, é difícil, mas pensar, ele já está preso e já tem três lá que denunciaram, eu não vou denunciar, está errado. Então é importante a gente dizer isso para você, porque esse aqui, o maníaco do Distrito, foi preso. Ele está fora de circulação, está à disposição da Justiça e vai responder processo criminal por estupro. Mas é importante que as mulheres que foram vítimas dele, façam a denúncia e contem que ele é esse estuprador. Porque olha só, atuar em plena luz do dia, pegar mulheres que estão indo para o trabalho, tendo esposa, estando casado, em vez de viver a vida dele aí organizada, com a vida direitinha aí, não. Pegava o carro da mulher e cometia estupros em plena luz do dia. Veja só você a ousadia desse homem, a ousadia do maníaco do Distrito. Veja você. Então é importante isso, minha gente, é importante que a mulher que foi vítima dele, e eu sei que você está reconhecendo, deve estar se sentindo já aliviada se você foi vítima dele, porque eu acho muito difícil, ele pega só três pessoas, eu acho difícil. Mas enfim, está aqui, foi preso, vai responder processo, e você que foi vítima dele, vá lá e denuncie, e seja mais uma a atribuir mais penas no final das contas lá, quando o processo criminal finalizar. Doze horas e cinco minutos, você que está aí do outro lado, estamos com o programa da Comunidade Mais Ronda Policial. Uma pessoa morreu durante um tiroteio entre duas facções criminosas rivais. O caso aconteceu no Ouro Verde, zona leste da capital. Coloca na tela pra mim. O tiroteio foi por volta de uma hora da tarde nesta rua. Os traficantes estavam em busca de Gilvandro Pereira de Oliveira, conhecido como Vando. Segundo moradores, dois suspeitos que estavam em cima de uma moto, perseguiam o Vando em uma rua aqui próxima, no Ouro Verde. Ao chegarem nessa rua, o Vando pulou o muro dessa casa, e aqui ele foi executado com 20 tiros. Dentro da residência, marcas dos tiros na porta e nos móveis. Dona Elaine e as filhas, uma de dois e outra de 20, viram tudo. A gente estava almoçando, a gente ouviu os tiros, né? A gente veio, veio, quando a gente veio pra dentro de casa, o cara pulou, e os caras que vieram atrás dele, vieram correndo, entraram também atrás dele, vieram matar ele aqui dentro da minha casa. Me agachei ali, o cara entrou e caiu do meu lado lá, e o outro atirou em cima dele aí. Corri pra dentro de casa e me escondi embaixo da cama, junto com a minha outra irmã e a minha mãe gritando, pedindo socorro, pedindo pra ele não matar ela, e a minha irmãzinha, tem dois aninhos, estava abraçada, encostada no pescoço dela, assim. Você ouviu quantos disparos? Eu não sei dizer o certo, mas foram muitos. Desde antes dele pular, a gente já tinha ouvido uns quatro, e aí quando entraram aí dentro da minha casa, foi bastante, mais de dez. As cápsulas da pistola .40 usada no crime foram encontradas pela polícia. A suspeita é que a execução tenha sido motivada pela disputa de duas facções criminosas que comandam o tráfico de drogas na área. Briga por tráfico de drogas. Então... Tem sido comum, Sérgio? Aqui tem sido comum. Aqui a área, essa área aqui, a área vermelha, a área vermelha aí tem sido comum. Um é tiroteio, é um querendo tomar a boca do outro. Os criminosos fugiram do local em uma motocicleta. O caso foi registrado na 11ª SICOM. O caso foi registrado na 11ª SICOM, mas deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Sequestros. Mas, gente, infelizmente, esse é o resultado do tráfico de drogas. Esse é o resultado de quem vive de traficar e de quem vive de destruir as famílias. Esse é o resultado das brigas de facções criminosas que brigam por pontos de tráfico de droga. Infelizmente, quem se envolve com isso e começa como usuário, começa como dependente químico, começa como adicto. Começa como adicto, aí vende as coisas de casa, começa a pegar as coisas da família, daqui a pouco não tem mais nada, começa a praticar pequenos furtos, pequenos roubos e por aí vai. E aí acaba enveredando pelo mundo do crime, participa dessas facções criminosas e infelizmente morre. O homicídio vai ser investigado e a gente espera, francamente, que a gente não dê mais esse tipo de notícia. Mas enquanto ela estiver acontecendo, a gente vai dar. Que a polícia está incessante no trabalho para proibir, para coibir o tráfico de drogas. São 12 horas e 8 minutos, mais um caso de execução, dessa vez no Morada do Sol. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver esse caso. Esse homem foi morto com 8 tiros na zona centro-sul da cidade. É já, já, depois do intervalo. É já, depois do intervalo.